O Paraná Clube é campeão da segunda-feira. Aqui é Paraná Clube porra, Paraná Clube caralho, aqui é Paraná Clube porra! É campeão, é campeão, é campeão, é campeão, é campeão! Lembra do dia que a gente chorou, do dia presente de agosto que a gente viu a divisão? A gente está voltando, a gente está voltando! É campeão, é campeão, é campeão, é campeão, é campeão, é campeão, é campeão! Isso aqui cara, é Paraná Clube velho, isso aqui não é qualquer timinho de merda não! Ficam pushou, campeão, é campeão, é campeão... Ficam pushou! Vamos lá.